A CIDADE NO BRASIL Após o campeonato açorian deslocou-se a Santa Maria numa prova que teve muito público na estrada. Ricardo Moura voltou a não ter a oposição de uma quinta vitória do ano no campeonato e mais importante que isso, alcançou o quarto título de campeão regional. A grande fiabilidade do Mitsubishi Lancer aliada ao maior ritmo competitivo do campeão faz toda a diferença. Para além disso, Moura esteve no Rally da Madeira, uma prova realizada em pisos de asfalto, uma semana antes desta ronda, o que permitiu que o agora tetracampeão chegasse com um ritmo muito superior à concorrência e tivesse uma superioridade maior que a habitual. Se na frente Ricardo Moura passeou, a luta pelo segundo lugar foi particularmente intensa. Luís Rego foi um dos protagonistas, mas abdicou ainda na fase inicial com problemas na caixa de velocidades. Ricardo Carmo acabou por conseguir impor a maior competitividade do Mitsubishi Lancer, embora tenha sofrido para desinvencilhar da sombra de Paulo Antunes, que foi até Santa Maria para dar trabalho aos melhores pilotos açorianos. O UFA Fence voltou a demonstrar todo o seu virtuosismo, conseguindo com o Citroën C2 R2 Max oferecer forte réplica aos pilotos locais. O pódio foi um justo prémio para Antunes, que chegou ainda a sonhar com o segundo lugar, mas acabou por se vergar à superioridade de Carmo, cedendo por 7 segundos. Rui Torres bem tentou forçar o ritmo para se chegar a Paulo Antunes, mas acabou por ceder o pódio por 4 segundos. Na iniciativa de se chegar ao piloto do C2, ficou também perto do segundo lugar de Ricardo Carmo e nesta batalha, que foi o principal polo de tração do Rally, 11 segundos separaram os dois homens do Mitsubishi. Paulo Rego rapidamente se apercebeu que não conseguia chegar-se aos pilotos que lutavam pelo pódio, optando por fazer um Rally tranquilo. Acabou por não ter oposição e, embora Ruben Rodrigues não tenha ficado muito longe, o certo é que nunca colocou em causa o top 5 do piloto do Subaru. Interessante foi o duelo entre Ruben Rodrigues e Carlos Costa pela posição do melhor Assuriano nas duas rodas motrizes. No final, Rodrigues levou a melhor por menos de 8 segundos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?